Opa, fala aí elite clássicos, eu sou esse outro, eu tô de volta com The Legend of Zelda, Oracle of Ages. É, meus caras, temos agora que... Eipa, eu já apertei o botão errado aqui, ó, o botão da harpa, mas não tem nenhum portal por perto, então não acontece nada, né? O nosso objetivo agora é seguir, é... pra esquerda, né? Vamos seguir pra esquerda aqui, a gente tem que ir pra floresta, é, porque a Dungeon desabou, né, no presente, então a gente vai tentar acessar ela no passado. Então vamos lá. Tem uma caverninha aqui, deixa eu descer, que é umas escadas, né, e leva pra cabeça, né? Tem um coração ali. Vamos pegar, eu acho que, eu acho que não dá pra pegar daqui. Deixa eu ver. Eu não tenho um jeito de subir ali agora, eu vou pegar esse dinheiro ali. Não vou deixar dinheiro pra trás. Dinheiro é muito barro. Tá, aqui, ó, eu tenho que vir por cima, parece. Tá, eu não... Não tem nenhum jeito de eu passar por aqui. Então vamos dar uma volta. Tome por cima, eu não sei porque tem essa escada aqui. Provavelmente é pra voltar. Se eu vier pelo caminho da... De lá, né, da esquerda. E por acaso, eu caí aqui. Tá. Ah, deixa eu ver aqui. Não tem nada. Aqui tá a entrada da caverna. Eu estou olhando pra essa caverna e pensando se é um tesouro lá dentro. Mas eu não consigo entrar com essa pedra ali, aqui. Se eu pudesse explodi-la... É, a gente não tem como explodir ela ainda. Mas vamos ter um método. Daqui a pouco. Tá, tem uma caverninha ali. Eu não sei se é a caverninha que eu volto. Como é que faz? Deixa eu ver aqui uma coisa. Ah, não. Esse aqui parece ser a outra caverna. Tem um baú ali. Eu já deixei empurrado um bloco ali pra... Poder empurrar o outro bloco pra direita. Esse pra baixo, esse pra direita. Uma smertigatia. Ih, é mesmo, né? Ficou faltando... Ah, eu peguei o anel da árvore. Eu até esqueci de fazer a... Análise do anel. Nossa, é o análise. Nossa, é o análise. Ok, vem pra cá. Tá, tem uma... Ah, uma árvore aqui que a gente pode queimar. Ah, aqui sim, ó. Eu posso pegar aquele coração agora. Eu ganhei um coração extra, porque eu coletei quatro pedaços. Ok? Então, ótimo. Ah, vamos pegar. Aqui ele tá meio... Esse deco escuro, ele vai me vender um escudo, mas ele cobra caro. Enfim, eu já tenho. É estranho, né? Porque aparece um rupee azul, e normalmente em Zelda, um rupee azul vale cinco. Mas não nos jogos do Game Boy. É que eles valem trinta, sei lá. As cores estão meio trocadas, né? Dos rupees. Não tá muito consistente. Poxa, eu peguei o caminho errado? Ah. Caramba. Sai. Porra ele lá embaixo, ele para de incomodar. Só vê só os olhinhos dos morcegos. É da mesma cor do background, né? É uma cor saturada, mas... Ok. Ah! Tá. Vamos pegar essas sementes aqui. Eu pego as... Sementes do mistério. O que elas fazem é um mistério. Tente usar elas em muitas coisas. Ok. Por exemplo... Eu posso jogá-las aqui, ó. Nessa estátua de coruja. Não se esqueça de me alimentar com sementes misteriosas. Ok. Aí a gente volta. Se você jogar... Sementes misteriosas em inimigos, pode acontecer algumas coisas. Coisas aleatórias acontecem. Bom, eu vou juntar. Porque eu acho que elas vão ser levadas... Não, elas vão ser levadas de mim de qualquer forma. Ah. Vai vir um soldado e vai me tomar elas, eu acho. Essas são as sementes misteriosas que a Rainha Ambi estava exigindo. Bom trabalho, garoto. Eu vou levar você para o palácio. Nada mal, garoto. Você encontrou elas. Agora venha para encontrar a Rainha Ambi. Ok. Conhecer. Conhecer. Finalmente vamos conhecer quem é a Rainha Dessa Era. Aí, olha lá aí. O Rainha Ambi disse que ele deseja pagar tributo. Ele traz as sementes misteriosas... Eh... Sementes do Mistério. É só, mas o estádio estava procurando. O que você trouxe para mim? Perante a mim? Alguma coisa assim, né? Sementes Misteriosas. Nairu deseja sementes misteriosas mais do que qualquer outra coisa. Ela ficará muito agradecida. A propósito... Como você se chama, menino? Link? Eu ofereço uma recompensa, Link. Traga aqui. Link, essa é a sua recompensa. Pegue-o com... Como agradecimento. Dez bombas. O palácio é muito grande. Você não será bem capaz de encontrar a saída sozinho. Iriguelo. Vamos lá, garoto. Será que aquele menino será capaz de retornar? Sim, sua majestade. Link. Você fez bem. Primeiro você me deixar passar pela barreira. Agora você me traz as sementes misteriosas. Que menino bonzinho. Tirar vantagem das bondades das pessoas é muito fácil. Isso tira uma coisa... Uma coisa a menos que pode obstruir minhas opções. Mas, minha nossa, essas sementes misteriosas são desagradáveis. Link. A sua aparência e cheiro... Hum. De qualquer forma... Iambia. Agora, com meus poderes, o fluxo do tempo é seu para comandar. Para você, eu irei criar um dia que nunca termina. Assim, as pessoas nunca vão dormir. E o trabalho na torre vai continuar. E quando a torre chegar aos céus, você ficará na história como a maior rainha que já viveu. Ah, eu serei conhecida como uma grande rainha. Na ira, o oráculo das eras me deu um dia interminável. Assim, as pessoas podem trabalhar sem parar para descansar. Jovens e velhos, igualmente, vão trabalhar para os meus fins. É claro, né? Como se você precisasse da noite para dormir, né? Se você está cansado porque o dia não passa, você dorme mesmo de dia, se fosse o caso, né? Estamos próximos da era das sombras, mas ainda é prematuro. A verdadeira sombra irá cair quando a torre negra chegar aos céus. E eu subirei as alturas. Então ela virá. É. Bom trabalho, garoto. A rainha B ficou muito agradecida. Você pode ir agora. Ok. Ok. Estou ficando sem corações aqui. Tá, vou plantar uma semente. Não, eu vou plantar em outro lugar. Eu preciso recuperar minha vida. Deixa eu... Deixa eu ver se tem algum lugarzinho aqui que eu posso procurar. Tem uma lojinha com minigames ali, à esquerda. Não preciso me preocupar com isso. Eu vou usar o... A harpa aqui e vou voltar para o presidente para me curar, porque... Tá brabo. Eu não quero correr nenhum risco desnecessário. A harpa aqui e vou lhe saber. Pô, foi tirada de mim a sementes. Mas em troca... Eu ganhei as bombas. Agora eu posso quebrar a entrada da dojo número 2. Então vamos pra lá, né? Deixa eu ver Tem um portal Onde tinha um portal? Não lembro Há um aqui, né? Tem um aqui Eu só me lembro desse No momento Agora sim Vamos fazer todo aquele caminho Voltar pra floresta E ir pra aquela caverna O que tem aqui comigo? A bolsa fedorenta, né? Eu vou precisar Ter ela Quando eu for pra terceira dungeon Eu tava aqui pensando Na sequência de troca Ah, lá vem a Maple Maple Não, não sei a Maple Vamos ver o que ela tem pra mim Vamos bater nela Ai, olha Por onde você tá indo Eu passei por um túnel estranho Estava Voando Tranquilamente O que você tá fazendo aqui mesmo? Bem, eu vou levar suas coisas também Ah, eu vou pegar Ela falou que tava andando por um túnel, né? Ela veio do presente Agora ela tá voando no passado Ou seja, agora a gente pode encontrar a Maple no passado também Ah, vamos colocar uma bomba aqui Wing Dungeon Leveu dois Vamos alimentar cor Ai, eu não tenho semente, né? Pera, deve ter semente de mistério dentro dessas Não, aqui ó Tem Uma boa defesa é a melhor Ofensa contra espinhos É, no caso Spikes É É o nome de um inimigo, né? Não é literalmente Espinhos A tradução, né? Esse bichinho aqui, ó Você usa o O escudo pra Bater neles e eles viram Não dá pra acertar eles assim, ó Porque eles têm Uma casca resistente Vamos empurrar pra cá e ver o que acontece Tá, deu a chama azul Eu quero a chama vermelha ali Isso aqui vai ser um pouquinho Complicado Porque eu sempre resolvi esse puzzle da maneira mais aleatória possível Eu não sei se vai dar certo Eu preciso da chama vermelha Pode ser que dê certo Ah, ok Dá pra estourar aqui, ó Joguei errado Uma apagadão, viu? Certo Ignora esses caminhos todos Até porque não dá pra eu passar Na dúvida Mate todos os inimigos Pode acontecer alguma coisa Aparecer uma chave Já tem uma porta trancada em algum lugar Deixa eu só voltar aqui Eu vi essa porta Ela tá pra cá Peraí Peraí Eita Não tá Não tá levantando ele Leveu um congo ali A bússla Ah, como é que eu faço aqui? Acho que eu tenho que matar esses dois bichos Esses moblins Não, não aconteceu nada Que estranho Como é que eu faço? Ok Agora eu fiquei confuso Não consigo voltar Estranho Peraí Eu tô fazendo alguma coisa errada Peraí É, eu preciso de uma chave Mas aquele baú Eu não consigo pegar Tem certeza que eu não consigo empurrar esses blocos Eu tenho que Eu tenho que Tentar mais Peraí Caramba, que estranho Eu fiquei preso Não é possível Ah Eu não consigo empurrar esse bloco Por causa da cobrinha Ah Ela tá viva Ah, agora que eu vi Isso aqui Nossa Tô cego Uma parte inside the scrolling Olha só É, aqui eu tenho que Passar Tendo em mente que tem gravidade nessas áreas Eu caio Cuidado com o Twomp É, os Twomp do Super Mario Caramba A cobrinha do Twomp Ele é uma fada Curou minha vida toda Até parece que o jogo Sei lá, mano Me deu uma chance aqui Porque Eu tô jogando é bem mal Apareceu um dinheiro aqui Isso mesmo Agora sim Tem um carrinho de mina ali Pra prosseguir Eu vou ter que subir nele Bem devagar Ah, outra fada Nossa Pena que eu não posso guardar elas em garrafas Não nesse jogo A mini-boss Aquele que não tem hadas Não é páreo pra mim É, eu não consigo acertar ele Mas ele vai descer Quando ele desce Ele quebra um pedaço do chão Ele tenta te esmagar Esse chão Se você cair lá embaixo Você cai por um andar mais embaixo Você tem que subir de novo Eu acho que tem uns esqueletos lá embaixo Ah, se você tentar fazer com que ele caia na parte azul Ah Droga Eu ia falar, né É que ele não Ele não quebra a parte azul Tem que subir Mas ele Ele tá começando a Dar umas duas pancadas no chão Em vez de uma só Vamos lá, vamos de novo É, o ataque giratório Ele causa mais dano Agora que eu percebi Eu tô levando muito dano por causa do anel, né Porque eu tô causando dano extra E levando dano extra Um ponto a mais Nossa, ele quebrou outra ali Ok Que bom que deu tudo certo Eu não tenho chave Tenho dois caminhos Pra baixo e pra direita O caminhão eu devo conseguir Ah, caiu Ah, e se eu jogar essa bomba lá Eu derrubei eles E aí Não aconteceu nada Tá, esse pano aqui Eu só vou resolver com o item dessa dungeon Tá por aqui em algum lugar E é a pena rock Você está mais leve do que a pena É, essa pena permite que o link pule, né Olha só Essas partes de plataforma Sai do scroll e vira plataforma Pera aí Eu acho que tem um segredo aqui em cima do turn up Em cima Ah Ele está ropes Eu posso pular por cima desse bloco no chão Que ele sempre vai mudar de cor Aí Combina com o bloco ali E resolve o puzzle Vamos dar as games aqui do jogo Eu vi a corujinha ali Mas ela estava dando a dica De que eu ia precisar Da Da pena Pra resolver aquele puzzle Bate aqui pra trocar o Ó Ok Alternar Tá, os trilhos Deixa eu abrir aqui Ok Tem umas salinhas ali ainda Tá Esse aqui está fechado, né Eu preciso colocar o bloco Em cima Tem que estar com a cor azul Tá como se fosse um semáforo Pra nós é a cor verde Ok Vamos lá Tá Aqui A dica é o seguinte Pera aí Deixa eu derrotar esses pi Eu tenho que Bater o A A Imagem do chão Com os blocos Né Então Amarelo Pula Você pode pular por cima De dois de uma vez Olha só Você tem que pular por cima Aí troca Tá vendo Às vezes Caindo em cima Também troca Mas você tem que andar Pelo menos um bloco de distância Se você pular Simplesmente Assim se mover Ele não muda Tá Voltamos aqui E aí Ok Ah Eu preciso Alternar Ali Abrir ali Ah Esqueci o nome Daquele lá Ali Enfim É fácil Só pular por cima Aqui Abriu Vou ter que dar uma volta aqui Você pode usar a pena Para pular A escada Se você não tem Você não diminui de velocidade Será que Será que speedrunner Sozinho Eu nunca vi um speedrunner Nesse jogo Agora que eu parei Para pensar Considerando que eu gosto Dessa categoria Mais outra sementinha Mais outra sementinha Acho que eu só posso carregar nove Eu tenho que ficar esperto com isso Não quero perder tudo Tá Esse botão Vou precisar levar um jarro até ali Vou fazer a combinação de penas e... Esse aqui eu não posso levantar Porque eu não consigo colocar no chão sem quebrar Vou ter que ir empurrando Hum Tá Tem uma porta trancada aqui Tem um caminho para baixo E outro para a direita Vamos resolver Onde não tem Porta trancada primeiro Tá Aqui Eu tenho que empurrar os blocos Para que Aqui Organizar os blocos Essas estátuas coloridas De um jeito que fique igual ali Só que É um pouquinho complicado Vamos ver Eu não consigo mover Ah tá É o seguinte Eu só consigo mover A estátua correspondente A cor que está aqui Aí se eu pular Eu posso empurrar o amarelo Agora Ou agora Azul Ah 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 Peraí Primeiro Deixa eu botar o amarelo No meio No meio Já aquela Vai ficar preso ali Deixa eu puxar esses vermelhos Logo para baixo Agora eu fecho aqui E outra porta Olha só que sala misteriosa Pula aqui ó Tem uns bichinhos Tá vendo Invisíveis Eles são vermelhinhos Eles mudam de cor No momento que eu piso ali No troco a cor do chão Eles vão ficar vulneráveis Por um tempo Porque eles vão ficar da mesma cor Olha lá Vai ter mais um Não tem mais Aham Carrofoado Chave do chefe Deixa eu ver Eu tenho que ter bombas O suficiente Dez Eu posso carregar dez Aqui a gente vai usar Pena e bombas Para esse chefe Vamos lá Espada fora de Vamos lá Ela está fora de Questão aqui Bom É o seguinte Ele é como se fosse Um Um basquete Uma roleta E eu tenho que acertar A bomba dentro dele Por cima Onde o rosto Estiver vermelho Ali É um pouco complicado Mas é assim Que causa dano nele Aí vai parar Como se fosse uma roleta Ele para exatamente Onde a bomba Registrou Entrou Nele Vermelho Ele leva dano Ele Cuspiu um coraçãozinho Ali Tá mais se cair em outro Em outra Cabeça ali Outra cor Pode acontecer algo diferente Aham Ah Vou tirar o anel Porque Eu vou levar dano Mas Nossa É um de dano Ainda bem que eu tirei a dano Eu acho que eu consegui Vamos ver se Ele vai dropar coração As vezes ele solta a bomba Se você estiver precisando É só esperar um pouquinho Olha lá Tá vendo Ah Estourou Ah Demorei demais Tá aqui Eu estou seguro Aqui Aqui em cima Ah Errei Estou com o timing ruim Aqui Não me pega Ótimo Não tinha mais Caramba Não para Consegui Ela quicou ali na beiradinha Que problema Caramba Não está dando certo É Ele não me acerta Aqui também Estranho Ainda bem que eu errei Preciso de bombas. Não é bom ficar sem. Ae, beleza. Parece que é mais seguro ficar aqui. Tá muito mais rápido. Ah, que coso. Botabouço. Olha. Só que eu não tenho certeza. Ah, não estou querendo. Puxa. Ah, estou totalmente errado. Acertei. Nem me diz que eu não acertei. Porque eu acertei. Na parte vermelha. No rosto vermelho. Vamos lá, jogo. Morreu. Ah, finalmente. Puxa. Uau. Pensei que ia ficar a vida toda aqui. A essência da madeira. Não. Não é a essência da madeira. Essência do tempo. Da antiga madeira. Madeira antiga. O pau-brasil. Sussurra. O sussurra apenas a verdade. Ah, ouvidos fechados. Sei lá do que. Da calmaria. A brimacou está falando. Link, eu sinto uma essência do tempo. Na ilha Crescente. No sul da ilha. Acho que é só caminho da costa da cidade. Ok. A gente vai para lá. Mas só no próximo vídeo. Porque o tempo já ficou muito longe. É que para mim. Eu demorei mais do que eu imaginava nessa dungeon. Por causa do boys e tudo mais. Bom. Pelo menos deu tudo certo. No final das contas. Então. É por aqui que eu vou ficando. É. No próximo vídeo. Vamos estar indo para essa tal ilha. Explorando alguns locais. Que a gente pode explorar agora. Graças a pena e a bomba. Beleza então. Bom. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço para todos vocês. E a gente se vê no próximo sábado. Aqui na Ilhas Clássicas. E se quiser passar no meu canal. Link aí está na descrição. Beleza. Forte abraço. Tchau, tchau.